Um pra lá, outro pra cá. Já se foi o tempo que o fim de um casamento significava separar-se também dos filhos. A guarda compartilhada veio com a modernidade suprir uma necessidade das crianças, a de conviverem com ambos os pais, mesmo que os dois já não vivam mais na mesma casa. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como funciona a guarda compartilhada. Quer saber também? Fique ligado! Quem está aqui com a gente é Magali Delap, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Seja bem-vinda, Magali. Obrigada. Para começar, vamos entender primeiro o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a participação tanto do pai quanto da mãe na criação e educação daquela criança. os dois têm o mesmo direito sobre aquela criança e isso é regra. Hoje já não há mais a opção de fazer uma guarda unilateral. Os pais, eles têm, por regra legal, desde 2014, a guarda como compartilhada. Então ela é meio que obrigatória, né? Para ter acesso a esse recurso, como que é? Já é natural no processo da separação? Ou alguém pode optar por não querer a guarda ou não ter condições de ficar com a guarda do filho? A guarda compartilhada, ela pode ser combinada entre as partes, independente da justiça. Mas caso elas não cheguem a um consenso, que normalmente acontece no fim do relacionamento, por isso o relacionamento terminou, porque não havia consensos daquele casal, eles podem buscar a justiça. Na justiça, a regra legal é a guarda compartilhada. A partir daí, vão ser verificados as exceções. Quais são as exceções? Um dos pais não quer, não, eu não quero a guarda do meu filho. Ou então, um dos pais, ou o pai, ou a mãe, não tem condições. Por que está preso? Por que está internado? Imagina uma pessoa que está em uma UTI, ou uma pessoa que já tenha abusado sexualmente daquela criança, já tenha batido e cometido maus tratos. São hipóteses onde aquela pessoa não vai ter a guarda daquela criança. Aí a guarda será unilateral. Fora essas exceções, a regra é a compartilhada. Na guarda unilateral, o outro genitor, ele fica isento das tomadas de decisões, das responsabilidades? Aquele que tem a guarda, que tem a obrigação de ir para a escola, fazer dever de casa, puxar as questões de educação, de limites, isso fica com quem tem a guarda. O outro tem o direito apenas de visitas. Bom, temos a pergunta da Adriana Monteiro, do Rio de Janeiro, enviada pelo nosso e-mail. Ela quer saber. A guarda compartilhada é indicada até para casais que se separam em litígio? Sim, inclusive para esses. Para a criança não ser um joguete na mão dos pais. É muito comum que os pais aumentem o nível de litigiosidade, de briga, de confusão, para que a criança seja afastada do outro. De propósito, para que ele tenha o exclusivo poder sobre aquela criança. E a gente vai fomentar isso, incentivar isso? Não, ao contrário. A guarda é compartilhada principalmente nessas hipóteses, porque os pais são pais e a criança tem o direito de ter acesso igualmente aos dois. O objetivo da lei é 100% o bem-estar da criança, do filho. E às vezes essa guarda compartilhada, ela também pode ser passada para outros, por exemplo, para os avós? Se nenhum dos pais tiver condições de exercer a guarda, sim, a guarda pode ser exercida por uma outra pessoa, como uma avó, uma tia. Imagine o caso dos pais que já faleceram. Imagine o caso de uma mãe que é sumida no mundo, que é usuária de drogas e um pai que está preso. Então a gente precisa colocar alguém para cuidar da criança, de preferência alguém da família. O Neto Fernandes, da rádio Mangabeira FM, de João Pessoa, Paraíba, nos enviou um questionamento. Vamos conferir. A partir de qual idade a criança pode decidir com quem quer ficar? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece é que a criança, ou seja, a pessoa de 0 a 12 anos, ela pode ser ouvida pelo juiz. O adolescente, que tem de 12 a 18, ele será ouvido pelo juiz para dizer a sua opinião. Mas isso não significa que a sua opinião será aquela mantida. Porque muitos casos acontecem onde há alienação parental, um pai ou uma mãe faz a cabeça daquele filho para que ele não vá com o outro. Então é necessário haver um estudo profundo de cada caso. A gente não pode, ah, eu quero morar com a minha mãe. Ah, eu quero morar com o meu pai. Isso ser a regra daquele caso. Tem que ser o melhor interesse da criança, de verdade. Tem que estudar realmente o motivo, né, de talvez a criança não querer ficar com outro genitor. Tem esses casos, né, de às vezes a criança não querer. Como é que procede? Como deve ser feito nessa situação? Sim, acontece. Acontece muito, muito porque um dos pais faz a cabeça daquela criança de que o outro não é bom, de que a casa do outro não é legal. Então é necessário verificar o que está acontecendo. A criança é maltratada quando ela vai lá, porque também acontece. Ou é um dos pais que faz a cabeça da criança. É necessário ver e cada caso é diferente do outro. A Gisele Oliveira, de Campo Grande, também quis participar do programa. Me separei recentemente, o pai da minha filha quer entrar com pedido de guarda compartilhada. Porém, onde ele reside, não existe nenhuma possibilidade de criar a minha filha. Onde eu resido, sim. Isso é algo que eu posso alegar para impedir ele de conseguir a guarda compartilhada e o direito dela dormir lá nos fins de semana? Uma coisa que a gente precisa saber, Lilian, os filhos, eles vivem na condição dos pais. Se os pais vivem numa condição difícil, numa casa com poucos recursos, numa casa de sapé, numa casa que não tem piso ou que não tem uma parede, o filho vai viver na casa que o pai vive. Então o filho não vai deixar de ter aquele pai porque houve uma separação. E não, isso não é um motivo para afastar um filho de um pai. A mãe e o pai têm que saber que aquela criança tem que viver as duas realidades, a melhor e a pior, a ótima e a ruim, para que ela, no final, perceba o que é melhor para ela, dentro daquela junção do que o pai permite e do que a mãe permite. E em caso dos pais que moram em cidades diferentes, a guarda compartilhada é indicada? Já houve entendimento no sentido de que não é possível a guarda ser compartilhada com pais morando em cidades diferentes. Por quê? Como que aquele que mora numa outra cidade, imagina uma criança que mora em Brasília e o pai reside em João Pessoa, por exemplo, como esse que fez a pergunta. Como que esse pai vai participar das reuniões escolares, vai participar da educação no dia a dia, vai cobrar os limites, vai educar no dia a dia aquela criança? Ele não vai ter condições. Ele vai participar da vida daquela criança nos feriados e férias, mas compartilhar a guarda aí fica um pouco mais difícil. Então o ideal é morar num lugar só também? Mesmo sendo na mesma cidade, o ideal seria a criança morar numa casa só e de fim de semana ir para a casa do pai ou da mãe? O ideal é que a criança tenha amplo acesso aos dois, não só final de semana. É importante que ambos os pais participem da rotina escolar e dos finais de semana, do lazer, de brincar e tudo. Da vida em si, né? Da vida em si. Do filho. Para que aquela criança não tenha um pai de final de semana. O pai de final de semana é ótimo, mas aquele pai não está fazendo o dever de casa, não está indo na escola e vendo como está o desempenho dele, não está vendo o dia a dia, a dificuldade, dorme até tarde. A gente tem que pôr limite nessa criança. Os dois têm que participar de ambos os momentos na vida da criança, isso é o ideal. Mas a gente nem sempre tem o ideal. Então tem que ver a situação da criança, o que é melhor para aquela criança ou adolescente. Aquele regime da convivência alternada, seria isso? A convivência alternada não existe juridicamente hoje no Brasil. O que nós temos é a guarda compartilhada. A convivência alternada é o que acontece? Um tem a guarda unilateral no período com a criança e o outro tem a guarda unilateral no período com a criança. Isso não existe. O que existe é o compartilhamento da guarda. Os dois têm tudo ao mesmo tempo com relação àquela criança e não um em exclusão ao outro. E agora a gente vê que pode ser a pedido da justiça o pai ou a mãe pedirem para ficar um tempo a mais com a criança? Eles podem pedir na justiça para ficar um pouco mais de tempo? Sim, com certeza isso é muito comum. É muito comum casais que se separam naquele clima de conflito, que o pai às vezes tentou se afastar, que vê a necessidade de buscar mais tempo com a criança, que busca uma guarda compartilhada. Isso é muito comum e é excelente para a criança. Ela tem que ter sim o contato com ambos, porque é isso que vai fazer esse ser ser criado com o amor e o afeto dos dois. O Fábio Torres de Belo Horizonte nos enviou a seguinte pergunta. A pedido da mãe, a escola pode se recusar a entregar a criança para o pai? A pedido da mãe, não. A escola só pode se negar se houver uma decisão judicial dizendo que aquele pai não pode ter contato com aquela criança. Mas a mãe chegar, você não vai entregar o meu filho para o pai. Ao bel prazer dela, né? Não, aí não é possível. Mesmo porque a guarda compartilhada tem um espírito de compartilhamento, de parceria entre os dois. Sim, e é a regra legal. Então a escola não pode escolher a quem ela vai entregar a criança. Ela, em tese, entrega para ambos. Ela só não entrega se houver uma situação peculiar no caso. E aí sua justiça pode determinar. E esse recurso da guarda compartilhada pode coexistir com a pensão alimentícia? Sim, e com certeza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até agora a nossa conversa, você percebeu, ela envolveu obrigações de educação e manutenção daquela criança, de criação daquela criança. Sustento é separado. A guarda pode ser compartilhada, mas se houver uma diferença de possibilidade de cada pai ou mãe, aquele que tem melhor condições vai ajudar aquele que tem piores condições. Normalmente o pai paga alimentos para a mãe, para o filho que está com a mãe, mas pode ser o contrário também, é muito comum. Não há essa diferença. Então quem tem a necessidade é a criança. Quem tem a possibilidade paga. Essas são as considerações que a gente faz para os alimentos. E nesses casos que o pai não trabalha, não tem emprego, mesmo assim ele pode ter direito a essa guarda? É, não tem nenhuma relação. Não há condição financeira de um pai ou de uma mãe para ter ou não ter a guarda. Não há critério, né? Não, de jeito nenhum. O critério para ter a guarda é se aquela pessoa tem condições de educar e criar a criança. E educar e criar vai muito além de ter ou não condições financeiras. Quantas pessoas vivem em situações de extrema miséria e criam filhos com muito amor e afeto. Isso jamais pode ser uma condição para não ter o contato com o pai ou com uma mãe. Há quem procurar em casos de problemas? As pessoas que não têm condições financeiras, elas buscam a defensoria pública do seu estado, da sua localidade. E aquelas que têm alguma condição procuram um advogado para entrar na justiça. Esses casos que são relacionados à guarda, a questões familiares, eles precisam de advogado ou um defensor público para entrar com a ação na justiça. Magali, muito obrigada pela presença. Espero que vote sempre. Eu que agradeço. As pessoas que tiverem mais interesse sobre guarda compartilhada podem buscar tanto no site do TJDF quanto no site do IBDFAM.org.br Que há muitos esclarecimentos para que as pessoas possam entender que essa é realmente a regra hoje. Guarda compartilhada. Muito obrigada mais uma vez. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail. Programas NBR arroba ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037. Obrigada por sua audiência e até a próxima.